Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e sou o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o amor, para o signo de Libra. Pessoal, a leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. Vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Libra e o amor. Vamos lá, cano maior, abertura de portais de vocês é o carro. A transformação, a mudança. Indo, né? Começando a fazer a mudança. O carro fala sobre estarem no controle. Sobre estar na direção, né? Com as rédeas nas suas mãos. E o carro fala de ir, de seguir. Então vocês estão rumo a mudança mesmo. Aqui. O tambor, sonho e viagem. Sonhar, né? Imaginar, sonhar, desejar e idealizar. Não tem aquela frase que diz que sonhar não custa nada? Não, mas vocês podem tornar sim alguns sonhos realidade. Né? Guardião da terra, mantenha-se centrado e com os pés no chão. Aqui fala muito de cura também, tá? De aterramento, de se fortalecer, de se nutrir. É a nutrição. É a mudança aqui, vocês tendo que se nutrir, se fortalecer, se transformar. Árvore, deixas ir. Aqui fala da ancestralidade, das crenças e padrões limitantes. Fala das situações, né? Das emoções, dos sentimentos que vocês têm que deixar ir. Tem coisa que vocês carregam, né? Sentimentos e tudo mais que não te acrescentam. E só bloqueiam, né? A vida de vocês. Libra. E o amor. Rainha de ouros. Confiança, tá? Segurança. E estabilidade. Não é só material, tá? Fala também da sua estabilidade emocional. Quatro de paus. Conquistas. Celebração. Fala de estrutura também. O que mais? Pagem de ouros. Vocês estão iniciando realmente alguma coisa aí. Pagem de espadas. Outra página. O que mais? Libra e o amor. Nove de ouros. Cavaleiro de paus. Cavaleiro de paus. Rainha de espadas. Gente, eu vou abrir tudo porque... Pra poder... É... Ter conexão aqui. Dez de copas. A morte. A transformação. Vocês estão passando por uma grande transformação. Dez de ouros. Dez de copas e dez de ouros. Ó. Ai, uma leitura de amor que não fala de amor, gente. Total aqui falando de amor. A nossa vida é regida pelo amor, né? Tem como. E todo tipo de amor, gente. Não é só o romântico, né? Casal. Se não ressoar com você, não assiste, né? Assiste a leitura anterior, assiste de outros canais, mas enfim. É porque tem gente que fica ofendendo, julgando, como se assim... Se tivesse obrigação de fazer... É de ressoar, né? Com a vida da pessoa. E não é. Vocês não estão naquele momento. Pode ser que mais pra frente vocês estejam. Muita gente já passou por esse momento. Também tem essa. Aqui, pra quem é essa leitura... Vocês estão passando por uma grande transformação. Tá? De verdade. Estão iniciando, estão se estruturando, se realizando, buscando ser mais racionais, olhando pro futuro. Vocês estão fazendo planos. Tá? Não só planejando também. Vocês estão se alicerçando. Por isso que aqui fala de ficar centrado e manter os pés no chão. Né? É o aterramento, é se nutrir. Vocês estão se fortalecendo. Aqui, pra quem é essa leitura, vocês estão mais focados na matéria, tá? No se estruturar, no construir a sua estrutura, a sua estabilidade e não encontrar alguém. Oito de paus. Determinação, as coisas acontecendo rápidas. Fala também de muita comunicação. Determinação, escolhas, indecisão também. Por medo de se iludir, tá? Porque agora vocês querem... É... Como eu falo? Saber onde vocês estão pisando. Vocês querem clareza. Ó. Oito de copas. Vocês já deixaram pra trás alguma coisa. Algum relacionamento, algum sentimento. E agora vocês estão no novo caminho. Só que vocês focaram agora no material. No trabalho. No crescer. No progredir. No alicerce. Na sua estrutura. Sabe? Em construir tudo que te traga conforto. Nove de paus. Cansaço, né, gente? Eu acho que vocês estão bloqueados aqui, tá? Bloqueados que eu falo. Vocês bloquearam. Sabe aquele negócio? Agora não é o momento de eu me relacionar com ninguém. Eu quero... É... É focar, tá? No meu presente e no meu futuro. Cinco de copas. Resolvendo algo. Alguma situação do passado. Parando de se lamentar. Por causa das coisas que deram errado. E as de paus. Aqui é algo que inicia. Que te traz muita... É... Garra. Tá? Algo que vocês iniciam que preenche aqui a sua alma mesmo, tá? Não sei se é espiritual. Se é na matéria. Mas aqui fala muito de vocês preenchidos. E o eremita. A solidão. Solitude, na verdade, né? Não é nem solidão. Tem o mago aqui. Vocês manifestando. E cocriando a sua realidade. O que vocês querem. Libra. Vocês estão aqui. Assim. Antes só que mal acompanhado. Tá? Pra quem a leitura é isso aqui? E vocês estão com foco na matéria. Na estabilidade. Eu já falei. Vou repetir. Vocês estão com foco nisso. Então, estão também se nutrindo mais. Eu acho que pra algumas pessoas fala muito de você comer melhor. Comida, tá? Se alimentar melhor. Praticar exercício. Tomar mais água que ninguém toma. Né? Eu admiro muito as pessoas que tomam bastante água. É... Agora, o seu foco é você. Tá? Vocês estão procurando aprender mais. Ter mais coragem aqui pra... Pra começar. Pra iniciar as coisas. Libra, isso aqui é muito legal. É mais do que amor próprio. Isso aqui todo mundo devia fazer, mas ninguém faz, né? Aqui fala de felicidade, tá? Ai... É um amor apaixonado. Não sei. Mas aqui fala de felicidade. De vocês bem, tá? Emocionalmente. Vamos o quê? O que mais? Surpresas. Surpresas. O que mais? A torre. Aqui fala de algo surpreendente. Não sei se é uma declaração. Se é um sentimento. Mas aqui fala de você... Ou pode ser alguém do passado. Tá? Gente, não necessariamente com que vocês se relacionaram. Enfim. É... Mas fala aqui também de você... É... De ansiedade. Alguém que retorna. A cobra. E a montanha. Pode ser alguém que vocês tinham se distanciado. De novo, eu vou repetir. Não necessariamente vocês já tiveram algo com essa pessoa. Vocês podem ter conhecido ela aqui em algum momento do seu passado. E essa pessoa retorna e aí acende aí uma chaminha em vocês, tá? Ó. A bússola que fala do... Da direção do caminho, né? Surge no seu caminho aqui. Tô falando... Quando vocês estão com foco em outra coisa, a situação aparece. A casa... E os peixes. Não sei se essa pessoa... Vocês conhecem do trabalho. Ou se ela reaparece através do trabalho. Gente... Tem gente que fica... Ah, mas o meu trabalho só trabalha mulher. Tá? Você não vai na padaria. Você não vai em algum comércio. Você não vai em lugar nenhum. De repente, essa pessoa pode ir onde você trabalha. Ou você ir onde essa pessoa trabalha. Ou ambos trabalham com alguma coisa que conecta vocês. Tá? Aqui fala de se conhecer ou de conhecer essa pessoa. Aqui não é cortando algo, tá? É uma transformação, ó. E o homem? Libra. O negócio é o seguinte. Antes só que mal acompanhado. Vocês estão focando no material. Na sua estabilidade. Na sua estrutura material. Tá? Tô ganhando aqui. Tô bem aqui. Tô bem na minha solitude. Só que... Né? Porque vocês não estão nem aí. Não é nem aí, né? Porque, na verdade, o foco está em outra coisa. Alguém retorna. Enfim. Vocês reencontram alguém. E acende a chaminha aqui da paixão. Tá aqui. Libra. Eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. E aí E aí